Gente, estão plantando no ar Eu tô jogando com o fone ao contrário? Tô Onde que tá? Você tocou? Ali no cunho Gosta desse? Notas para o meu papel de Paris Vou colocar aqui, ó Feito Não era isso que eu queria Mano, o ruim de você ser nerdola É que você digita as coisas no Google E você acha que o Google vai te dar a resposta nerdola Porque achando que o mundo funciona igual a sua cabeça E o mundo não é nerdola É agora, sabe o que vocês vão ver? Meus pixels de fade Moleque, eu aprendi dois pixels no TikTok Ah, não Tem mais um Ah Que isso Cara, como que pula essa porra? Cara Mano Gira o mouse Eu tô girando, velho Dois Caralho Caralho, tem um cachorro solto Pessoas de cabelo cacheado só dão dor de cabeça e depressão É porque a gente tem dor de cabeça e depressão, né? Aí, basicamente, o que as pessoas de cabelo cacheado fazem? Elas dividem Porque pensam no coletivo Hum, direitinha Esquerda, na verdade Eu tenho problema com direita e esquerda Cara, respeitar, por favor Seja, duvido entrar a portal e me curar Duvido, duvido, duvido Aqui Ah, não Oh, cai, 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 cai Tem que miar, tem que miar Não, não Não, continua Que senão eu vou parar Tem que ser enquanto cura Vou até me inclinar pra frente Ativar a postura de porcunda gamer Tá vazio de novo Pala do meu friqueteio Ai Ai Do céu, tem embaixo do céu Tá paredada Quatro balas Minha parede deu certo Fala aí, cara Não coloca cara Não coloca cara aí Não coloca O tempo é seu, cara Se eu comprei Se a parede é minha Eu vou usar sim Entendeu? Vou ganhar esse round ainda Quem que vai clicar pra mim? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Contar minha parede Bicho Eu não aguento mais A Jett comprou o game E eu não consigo mais jogar Tipo, ela comprou o Valorant E aí agora é só ela Ai Nossa Não vou nem brigar Vou guardar essa skinzinha aqui Você é louco? Poxa, eles Aaaaaaah Eu vou dar Eu tô musiquinha aí Que é o in Aqui em do lock É tão bom Caraca, como é que? Caraca, como é que? Vamos lhes dizer No jardim Não pisar Ela volta, eu acho Todos cumprimentar Do último jogador Especial Cumprimentado O quê? Só entrar, vocês Vem É só entrar Meu Deus Caralho, filho Eu passei por 20 milhões de experiências de quase morte Eu posso já dar palestra Eita, abriu de cozinha Vocês já tiveram, tipo assim, algum Não sonho, sonho Mas algo que vocês querem fazer E que depois de um tempo você passou a ter medo Assim, do tipo Ah, não quero mais Sim, sexo Que isso? Nossa, mano A coisa que eu mais sinto falta de casa Eu acho que eu sinto mais falta de acarajé do que da minha família Dê pra mim Me dá o seu prime Me dá o seu sub Escorregue Escorregue imediatamente Ele tá lá fora Tá no pixel Errou o pixel primeiro Errou, ok Isso aí Pra trás Pra Trás Ah, tá Peguei Peguei Vem, se eu tiver que contar também Vai ficar muito foda Deixa eu só dar o InstaLock Reina aqui Dar o bom exemplo pro chat O que a gente faz quando a gente cai numa ranked Você espera o seu amigo mostrar Com o campeão que ele vai? Não Você faz esse aqui O cara InstaLock Reina No meu InstaLock Reina Lolol chocolate É bom demais também 54 na 1 50 na 6 30 no No Chamber Mentir um pouco pra deixar meu time confiante Ooooooo A mãe que eu tô fraca Kid, faz assim Pra ficar melhor a sua live Tira o PC da tomada E nunca mais coloque ele de volta Fica a dica Obrigada pela dica, José Céu Eu vou aderir Mano, é foda Meu Deus, fiquei surda Meu Deus, meu Deus Cara, e a galera disse pra não fazer Randall Randall Round 2 Fazer uma Randall 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 Zinha Round 2 Não sei mais falar, brother Eu espero que não tenha ninguém no meu apartamento Com sono leve Agora dormindo E eu espero que o Cíntico também não tenha acordado Porque senão, meu filho E de ralo Eles tão armado? Mano, ele me deu outro HS Eu deixei errado Eu deixei errado Vai, deixa eu matar ela na faca Tô com você Tô com você Olha aqui pra mim Caralho De cria Mano, perdão Mano, sem querer É que ele O passarinho corre muito rápido Alguém tem cura Alguém tem cura Eu não acredito Eu não acredito Meu Deus Obrigado Oxe, o que é isso? Why? Caralho, tava um rolão na tela do ratos Ele Oh, fico tão triste com uma notícia dessa Alguém do time inimigo caiu Se a minha parede fosse uma camisinha A mina engravidava Olha essa porra Valorante é muito bom Tirando os momentos que ele é ruim Ele é ótimo Fazer entre rápido aqui Não tem close, tá? Entre mais rápido da história, realmente Por que Natal envolve peru? Porque peru é muito bom Aí a gente tenta envolver em tudo que dá Olha a amarela Minha parede tá passando um pouco Já é de camarote, camarote Why? É aquilo, eu tenho tentado Tô conseguindo? Não Mas eu tô tentando Assim cai Assim cai Ah, pô do céu Que isso, isso aí Ué? Foda, né? A mina sabe que eu gosto dela E ela não termina o relacionamento Ah, pô Mano, o que é isso? O que é pior? Pegar mãe de amigo ou ex de amigo? Pra mim as duas coisas são igualmente aceitáveis Nossa, eu limpei o bom Caralho Reclamação fácil Clicou? Clicou? Quebra as mãos Sai, sai, sai Daí toda Não, não Porra, foi é Meu cérebro Já trouxe até esse penico Pra cá Pra quando eu tirar o fone Não escorrer Toda a massa cerebral O que? Ai Meu Deus Avançou, avançou aqui Por que tu segura a pizza Como uma gay passiva tóxica? Cara, como assim? Jogar um vavazinho Pra relaxar Uh, que diversão Simplesmente Ninguém viu nada, foda-se Cara, tipo Muito difícil os pixels de Sage Mudaram todos Tinha duas armas Mano, tinha duas balas Uh, 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 uh O que? Um tanto de pessoas Tá ligado? Esse cara Beleza Tô cuidando o costume Comigo Meu Deus Boa, valoriza, valoriza Nossa, muitos meios Spike no chão Cortando a visão O olho não atravessa? Mas, o que é isso? O que? Cara Eu não quero mais Ninguém vai nem saber Quarta no olho Tão Comigo Vale Toma Segura Como? Um FTION Evangeliu F comparti Assalou Então Seu Futeu Segura Festa 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 Toma! Toma! O bobo ta profunda, estourando o dedo na boca Caralho Nid, você é muito pica Nid, que isso? E ai? Ei! O que? Ok Toma sequencia de... Ok O que? 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 Tchau, tchau.